Por isso que essa exposição que você esteve presente é uma exposição para botar as pessoas ao erro, sabendo que é muito importante nós podermos respeitar a natureza, porque nós brasileiros, agora já estamos passando, você vê que no sul está tendo problemas, Santa Catarina está tendo enchentes para todo lado, e eu fico vendo agora Amazonas com focos aqui, ali, acolá, são focos de pirônomo, de gente que vão botar fogo aqui e ali, querendo alastrar, porque esse ato criminoso com a natureza, isso me deixa muito triste, tanto é que é o segundo ano que eu faço Amazon Love e esse ano foi Amazon Pass. Como você acha dessa exposição hoje? Eu realmente gosto dessa exposição, porque muitas das peças são feitas de peças da Amazon Rainforest, e eles ajudam a contribuir para fazer o papel, então eu sinto que a arte aqui tem uma verdadeira conexão com o Brasil, um país que eu amo muito e que eu sinto muito ao meu coração. Para você, qual é o maior diferencial do Olivier? Ele faz uma mistura, primeiro que ele tem uma coisa, essa pegada brasileira que a gente vê aqui na Europa, a gente vê muito pouco, ele tem essa alma, essa mistura e ele faz, para mim ele faz uma mistura de cores como ninguém, pode ser super vivo, mas ao mesmo tempo é sutil, é agradável aos olhos, é sempre uma coisa muito que inspira, mas que acalma, que é um quadro que você tem prazer de olhar. Foi muito importante esses dois anos consecutivos fazendo uma exposição sobre a Amazônia, porque até quem não conhece, que é difícil não conhecer sobre a Amazônia, até quem não conhece através das suas artes e de todo esse seu carinho com a Amazônia, as pessoas vão sentir a diferença, vão pensar um pouco mais sobre o planeta, e isso é importante. Eu te parabenizo por essa atitude, por ter dois anos fazendo a primeira parte, a segunda parte. E, como você vê, é estupendo, os seus quadros são maravilhosos, colorados, e, infanto, eu comprei alguns quadros que eu tenho a casa minha em Sicília. Então, eu estou muito feliz de estar à abertura da sua mostra. E eu fico muito feliz que eu consegui o meu estilo. Eu pinto com um tubo de tinta de cabeça pra baixo, e de olhos fechados eu faço o desenho. Depois eu abro o olho, faço a pintura, ou faço, e trabalho com o papel feito à mão e aplico nos espaços. Eu acho que é muito divertido e divertido. Eu quero dizer, as cores que o Olivier usa são tão vibrantes e energéticas. Você não pode me ajudar a sentir feliz quando você olha as fotos. Eu quero dizer, essa, a dança, tem tanta energia em suas fotos. E como, de algumas linhas simples, ele pode evocar uma sensação de divertido e divertido. É incrível. Eu estou vindo do Brasil só para poder ver esse quadro aqui nessa exposição. Esses papéis com detalhes de algodão, que são feitos por crianças com problemas, e tem motores lá em Belo Horizonte. Façam essas folhas incríveis que o Olivier manda trazer pra Londres, pra ele fazer esses quadros. Gente, acho que está todo um requinte, sabe, pra situação. Você consegue ver pedaços de outros tipos de folhas dentro desse mesmo papel. Eu acho isso delicioso. Mas é aquela paixão por arte. Eu sempre adorei colecionar. Você tem várias coleções, né? Eu tenho essa máscara. É uma máscara egípcia de 1350 a.C. Eu tenho visto. Ali é o retrato do L. Grey, 18th century. Aquele do Chá. L. Grey. E essa coisa também veio de 1620, de um castelo na Escócia. Agora, também, tem aquele quadro ali, que eu gosto muito, que era um tcialista, que é um dos, talvez, um dos cavalos que eu mais gosto. E essa santa, barroca, do século XVI. E aqui, o Maldison, também, do século XVII. Aqui, é um trabalho do Andrew Walker. É, eu conheço. O Maltitude. Muito. Eu adoro o Andrew Walker. É, muito. Ele foi genial. Genial. E eu e ele tinha muitas coisas, porque ele adorava barroca, adorava coisas antigas. Esse trabalho daquele médico, que dissecava as coisas e fez várias exposições. Essa casa é repleta com as suas artes e as artes de várias pessoas que você gosta. Eu pego. Esse aqui, também, é um bronze de um artista francês, chamado Baron. Também eu gosto muito. Foi um presente de um amigo na Bélgica. Esse aqui é um desenho do Salvador Dalí, que eu fiz. Muito legal. Que é ele, ele olhando pelo buraco da cortina. Já aqui, temos esse Maldison, que é muito especial. É... É do século XVII. Tem um pequeno desenho ali do... do Picasso. De aniversário dele, com o menu que foi... Ai, quando foi isso? Eu comecei em 56. Comecei com Patrick Picasso. Também. Esse aqui também é um bom trabalho. Esse aqui é um dos meus favoritos. Esse aqui é uma menina deitada que trabalhava comigo. Esse aqui foi feito na pandemia. Se chama-se Hanging Doll. É um lado muito especial da minha coletividade. Você cria muito o seu cotidiano, né? Sim. No dia a dia, né? No dia a dia, né? No dia a dia é o que eu faço. É um dia. Então, o próprio. É um dia, né? É um dia. É um dia.